Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios de um suposto universo sombrio. Exatamente, cara, estou aqui com o meu querido Alanios do universo Metal. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, porque nós temos que falar aqui, cara, de um assunto que surgiu recentemente na internet aí. Inclusive, era um vídeo que a gente já queria fazer, tinha um tempinho, entendeu? Sobre a possibilidade de um Mortal Kombat vs DC, tipo um parte 2, um Mortal Kombat vs DC 2, alguma coisa do gênero aí. Dando continuidade, não apenas aqueles eventos do Mortal Kombat vs DC que a gente viu, mas eles pegando também eventos, por exemplo, do Mortal Kombat 11 ali, incluindo nessa história também, entendeu? Fazendo um mix muito doido ali, criando um novo jogo. Tem uma thread no Redis que a gente vai trazer como fonte pra vocês também entenderem o porquê que a gente está trazendo isso aqui, pra conversar sobre essa possibilidade. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que tenha estima de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter uma identificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ativa o poder de ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam, like aqui embaixo, inscrição aqui no canal que é muito importante, sininho com todas as notificações, acesse a nossa plataforma roxa pra não perder nenhuma das nossas lives e também acesse o nosso grupo do Telegram, meus amigos. O negócio lá tá bombando, tem muita gente lá que tá ficando por dentro das novidades que tá rolando aqui no canal. Também lá nas nossas lives, sabendo quando que a gente vai fazer, que dia, que horário. Então acessem lá, todos os links estão aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, entendeu? Tanto a plataforma roxa quanto o Telegram e o Alanis como sempre está de olho em vocês, cara. E sem piedade. Sem piedade, meus amigos. Então vamos lá explicar aqui, cara. Falar dessa loucura que é a possibilidade de um Mortal Kombat vs. DC 2. Por que a gente decidiu falar sobre isso daqui? Apareceu no Reddit, mais uma vez, né? Uma postagem lá de um cara falando de um suposto jogo na Netherrealm no futuro aí que viria a ser esse Mortal Kombat vs. DC 2. E nessa thread que colocaram lá, eles trazem pra gente história, possíveis personagens e tudo mais. E agora, Alanis, eu te passo a palavra pra você começar falando aí, cara, um pouco sobre isso e suas impressões a respeito. Primeiro, eu acho interessante, agora o que não falta é post falando, ó, vazou alguma coisa nova, né? Eu já tinha comentado com o Kai em algum momento que agora com o Injustice 2, Mortal Kombat 11 e tal, daria pra Netherrealm tentar um novo MK vs. DC. Minha opinião é essa e, olha só, essa thread eu acho ela bem interessante, né? Ela fala sobre essa inclusão de heróis, né, da série aí Dark Knight, que, cara, tá boa, ponto negativo. É igual o Dragon Ball que você vai jogar e tem 5 mil Gokus, o problema desse é que seria 5 mil Batmans, mas é uma ideia que eu acho que vale, Kai. Pois é, cara. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, falando sobre os possíveis personagens que seriam jogáveis nesse suposto MK vs. DC que eles estão comentando aqui no Reddit, ó. A gente tem o Batman que ri, o Red Death, que seria basicamente um Batman com os poderes do The Flash, a gente tem o Murder Machine, que seria um Batman com os poderes do Ciborgue, a gente tem uma Mulher Maravilha desse universo também, tem um super-homem, a gente tem também o Monstro do Pântalo, entre outros personagens aqui, fora os personagens do Mortal Kombat que são citados aqui, ó, vou ler pra vocês. Paraka, Jackie, Kano, Milena, The Great Kung Lao, nem nenhum Kung Lao que a gente conhece, Scorpion, Dagon, Taven, Cassicade, Sub-Zero, Kitana. É uma lista um tanto estranha pelos personagens que trazem ali, entendeu? Senti falta de alguns mais clássicos nesse negócio aqui. Mas eles também trazem, Alanios, como seria um possível resumo dessa história aqui pra poder apresentar pra gente, ó. Após a destruição do Dark Khan e da Crônica, o multiverso entrou em caos. Somente um homem com o poder de um deus poderia restaurar a ordem do multiverso antes que ele entre em colapso e se transformasse no Darkverse, que é inclusive o subtítulo que eles colocam pra esse MK vs DC 2 aqui. Aí seguindo essa destruição, o multiverso da DC, que seria no caso aí o universo vizinho desse que a gente conhece do Mortal Kombat, né? Ele foi destruído por seres que aparecem nos sonhos do Bruce Wayne. Vocês lembram lá no Batman vs Superman que ele tem uns sonhos, aparecem uns bichos muito loucos ali e tal? Eu estou presumindo que seja isso? E aparece um ser chamado Barbados, que está no universo DC sim, que está querendo para si os poderes dos Titãs e precisa ser parado antes que ele transforme o Omniverse, como eles citam aqui, em um universo de total colapso, entendeu? Olha só a loucura pra onde que esse pessoal tá extrapolando as ideias aí. Daí eu e o Alan, a gente começou a conversar a respeito aqui, cara. Eu, assim, no panorama que a gente vê hoje de jogos na Netherrealm, que eles têm hoje aí, né, bem estabelecidos, que é o Mortal Kombat, que é o Injustice e tudo mais, eu acho essa ideia um tanto, assim, surreal, pra não dizer absurda, pelo menos na minha opinião, né? Porque ele já tem esses dois jogos muito bem estabelecidos e a gente sabe que o Mortal Kombat vs DC, apesar de ter inovado em muita coisa, ter contribuído para os jogos futuros da Netherrealm aí, o retorno do público não foi lá essas coisas, entendeu? Foi um negócio um tanto quanto misto aí. O jogo, pra muitos, é divertido, mas pra outros não é tão legal. Só que nesse post aqui, comentou outra coisa também, Alanis, que foi bem criticada no primeiro, que é... A gente teria o retorno de Fatalities nesse MK vs DC 2. Eles comentam isso daqui. Aí é que não tem nenhuma menção de, tipo assim, ah, não, aí não vai poder fazer Fatality em herói. Parece que, de acordo com isso aqui, tá liberado. Não teria Crushing Blow, nem Fatal Blow no jogo. E os supermovies seriam, basicamente, o que a gente encontra ali no Injustice 2, para os personagens. Então, a ideia da gente estar discutindo sobre isso daqui, não é dizer pra vocês, ó, o próximo jogo do Netherrealm vai ser o MK vs DC 2. Não. A ideia aqui é só a gente trazer essa possibilidade, discutir, dar a nossa opinião com base nessa thread aqui, e também saber a opinião de vocês. No meu caso, cara, eu acho que isso aqui é muita maluquice, entendeu? Eu acho que não tem como acontecer. Pra mim, é aquele jogo salada que a gente já falou em um vídeo anterior lá, que é o The Grid, e um possível Injustice 3 mesmo. Se, por acaso, anunciarem MK vs DC 2, meu amigo, eu vou ficar muito surpreendido. Tipo assim, uau, que que é isso, mano? Sério? É, como eu comentei, né, eu acho que esse é um bom momento pra se colocar o MK vs DC. Porque o que que deu errado no MK vs DC? A gente gravou um vídeo, né, comentando que o MK vs DC meio que ensinou como se cria um modo de história num jogo de luta. O grande problema dele foi algumas questões de mecânica ali, por exemplo, Fatality, que ele não tinha, era o Heroic Brutality, que era uma porcaria. Os combos eram combos que eram absurdamente impossíveis de se fazer, alguns deles ali. Tinha um lance lá de você apertar o botão no frame exato do golpe pra conseguir fazer extensão e tal. Tipo, ele dava um brilho na cabeça do personagem, na hora do brilho você apertava o botão, era um negócio terrível lá. Um outro ponto negativo também, que é a questão de moveset de alguns personagens, enfim. Tem vários pontos ali, mas a gente não pode negar que quando o MK vs DC saiu, ele vendeu pra caramba. Antes da galera encontrar todos esses erros e tudo mais, ele foi um sucesso. Mas, quando passa um tempo e tal, são lançados outros jogos, você vai revisitar aquele, você começa a ver os problemas. Se apresentar assim de novo essa ideia, resolvendo esses problemas, eu acho que é fácil deles comprarem a gente, entendeu? Porque, ó, tá vendo aqueles problemas que vocês viram ali? Porque naquele jogo que vocês, quando viram, falaram, caramba, que da hora, Scorpion vs Batman e tal, a gente resolveu esses problemas. Eu acho que a galera compra a ideia, porque a ideia não é ruim, né? A gente gosta de personagem de DC, a gente gosta de personagem de mortal e ver um embate ali com uma história bem feita, o negócio fica da hora. Agora, a questão de gameplay, cara, eu acho que esse que era o maior problema, entendeu? É assim, pode não ser exatamente como estão dizendo aqui, se formos surpreendidos mesmo com o anúncio de UMK vs DC, pode ser que não aconteça da forma que tá sendo descrito nessa thread. Porque, hoje em dia, como a gente tem visto aqui em muitos vídeos que a gente tem feito pra poder discutir, gerar um hype aqui, dar a nossa opinião a respeito e saber a opinião de vocês também, suposto vazamento é o que mais tá tendo. Então, a gente tem que até aprender a filtrar essas coisas aqui e tal, mas alguns são legais, mesmo que não reais, pra gente poder discutir e falar, tipo, caramba, realmente seria legal a gente ver isso no futuro ou não. E é justamente essa a ideia do Mortal Kombat vs DC 2. Eu acho legal, apesar de achar surreal, entendeu? Porque, na época, cara, eu fiquei assim também, tipo, caramba, velho, Scorpion vs Batman, olha que loucura! Era difícil até digerir isso daí. Era, ao mesmo tempo, uma coisa, tipo, caramba, eu quero ver isso acontecendo. E como a Alanis disse, cara, se eles ajustarem certas coisas ali, trouxerem uma história que realmente vale a pena ser contada e tudo, pode ser que vire alguma coisa legal. Mas eu ainda tô bastante cético e ainda fala, cara, nessa thread aqui, ó, que mais detalhes seriam revelados no evento DC Fandom, que vai acontecer agora em agosto. Parece que vai ter um grande evento aí, online, né, da DC, que vão revelar diversas coisas aí e tal. Eu tenho que me inteirar um pouco mais, eu até recebi um release a respeito disso aqui, pra poder saber um pouco mais das coisas, agenda, programação deles. E estão dizendo que terão coisas da Netherrealm envolvidas ali também no meio, saca? Porque a DC e Netherrealm estão juntinhas ali, né? Então, quem sabe a gente não tenha alguma coisa não relacionada ao MK vs DC, tá? Porque eu acho que não vai ser ali que vai acontecer isso, não. Tá muito cedo, Mortal Kombat 1 ainda tá tendo muito conteúdo ainda, pro ano que vem ainda vai ter. Seria uma surpresa muito grande, mas na minha opinião eles não devem mostrar nada disso agora, não. Tem uma resistência muito grande da comunidade, em cima da ideia de Mortal Kombat vs DC, por conta dos grandes problemas que apareceram no primeiro game. A história, nossa, os caras, não sei de onde que tiraram aquilo. Dark Khan e o caramba ali, é foda. Mas o jogo tinha algumas coisas que eram bem divertidas, né? Pro público casual, o jogo foi bem apelativo. Agora, pra galera mais hardcore, é mais complicado. Agora, a ideia de você poder jogar com personagens como Morte Vermelha, Batman que ri, é algo que tá aí, ó, sabe? Tem muita gente com vontade disso, né? Tem muita gente com vontade de pegar um jogo com Morte Vermelha, Batman que ri, Dawn Breaker e tal. Eu acho que seria o momento deles trabalharem essa ideia, trazer esses personagens. Não sei se o melhor local seria o MK vs DC 2, podia ser o MK vs DC 3. E me vem a ideia de que dá pra fazer. Vai ter que ter um pouco de esforço pra quebrar essa resistência da comunidade, vai. Eu acho que vai sair um MK vs DC 2 e vai ser anunciado nesse evento aí? Não. Eu não acho. Pois é, cara. Só nos resta esperar aí mesmo esse evento pra poder ver o que vai acontecer. Embora a gente já tenha dito aqui que a gente não acha que não vai acontecer nada ali com relação, pelo menos, a esse jogo ou qualquer outro da Netherrealm, por enquanto. No máximo, algum conteúdo novo do Mortal Kombat 11 que eles podem aproveitar o espaço pra poder revelar pra gente. E agora a gente vai ficando por aqui, meus amigos. A gente gostaria de saber agora, de você que tá aí assistindo, o que vocês acham dessa thread que a gente apresentou aqui pra vocês do Reddit, né? Desse suposto vazamento que tá não verificado lá também, entendeu? A gente trouxe aqui mais pra poder discutir essa possibilidade com vocês e saber de cada um aí o que vocês pensam a respeito disso. Seria um bom jogo o Mortal Kombat vs DC 2? Ou vocês acham que não precisa, que seria desperdício, já que tem Injustice e Mortal Kombat muito bem estabelecidos ali e tal? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo. Gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e... Vamos! Tchau, tchau!